Fonte Cristalina E aí então as pessoas que vão conhecendo o Seu Gilson pela primeira vez Eu ia pedir então para o Seu Gilson que eles fizessem uma breve apresentação a respeito dele Boa noite Seu Gilson, tudo bem? Boa noite, muita paz a todos os nossos ouvintes Eu sou Gilson Alves de Lima Nascido no estado de Sergipe, Nordeste Brasileiro Fui criado no Rio de Janeiro E estou residindo atualmente na cidade de Itajubá, no estado de Minas Gerais Depois de ter passado quatro anos aqui na cidade de Ubatuba Atualmente eu estou atuando numa clínica de tratamento de doentes mentais Como respotécnica E também trabalhando na instituição onde dirigi durante dezesseis anos Na área de conhecimento, na área de estudo Na área de divulgação da doutrina E também eu sou diretor e coordenador de um programa radiofônico que se chama Novo Tempo Além do mais, o senhor também tem livros, né Seu Gilson? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os seus livros? Nós temos cinco livros publicados e temos dois livros que deverão ser publicados breve também Nós temos trabalhado intensamente neles Um seria o título Vicente, o homem e o santo Estamos fazendo uma pesquisa sobre ele para poder escrever E o outro, eu ainda não tenho o título Mas ele fala sobre a ciência espírita e o novo paradigma, o paradigma moderno da ciência Então nós estamos abordando um tema científico Onde nós queremos ver que uma realidade que se chama Novo Paradigma no século XXI Era presente na ciência espírita no século XIX Então não é uma novidade, mas apenas uma reedição Com outra nomenclatura de um tema que Kardec estudou exaustivamente Que bom então, estamos aguardando aí Para que se Deus quiser o senhor venha fazer o lançamento desse livro aqui no Seja Mas então dando continuidade ao nosso programa Nós vamos para a questão 138 do Livro dos Espíritos A qual Kardec pergunta o seguinte Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Essa é a pergunta E a resposta É uma questão de palavras Nós não a temos Começai por vós Entender-vos vós mesmos É uma resposta meio enigmática, né? É uma resposta que ela representa A grande preocupação de Kardec naquele momento Isso mais ou menos Isso mais ou menos na década de 60, 1860 Porque foi a década onde ele acabou desencarnando Foi o período que ele produziu o tema do livro Obras Póstumas E é visível a preocupação de Kardec com isso Com a existência de uma palavra para definir cada situação, cada tema, cada abordagem humana Ele se preocupava demais em escrever de modo que não desse margem a duplas interpretações Então, se a gente for ver essa questão da alma como princípio da vida orgânica Isso houve muitos que pensaram Eram adeptos do materialismo, eles pensaram nisso Mas nós vamos ver, por exemplo, que a palavra alma Ela tem muitas excepções Inclusive, quando tem um piano, um violino quebrado Ele diz que o instrumento está sem alma Mas aí ainda há uma inversão Porque o instrumento, ele não toca Quem toca é o músico Arranca das cordas do instrumento A música que ele executa E a execução desse artista também se prende à mesma circunstância Porque diz assim Fulano hoje executou a música, mas estava muito sem alma Certo E outros que dizem assim Ele tirava as notas do fundo da alma Então a gente observa que em vista De que o termo alma toma uma variedade de acepções Kardec se preocupava em definir o que nós espíritas estaríamos falando Quando nos referimos ao termo alma Ele estava apenas querendo especificar uma compreensão Que não desse margem ao que ele chamou de anfibologia Ou seja, dupla interpretação mesmo Muito bem respondido Eu acho que o pessoal deve ter compreendido E ficou acima de tudo bem clara a questão Então vamos para a próxima Que é a 139 Que é o seguinte Certos espíritos e antes deles alguns filósofos Definiram a alma Uma centelha anímica emanada do grande todo Por que essa contradição E a resposta Não há contradição Depende da significação das palavras Porque não tendes uma palavra para cada coisa E aí tem um comentário de Kardec Que é o seguinte A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes Alguns chamam assim o princípio da vida E nesta significação é exato dizer Em seu sentido figurado Que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital De onde cada ser absorve uma porção E que depois da morte retorna à massa Essa ideia não exclui de modo algum A de um ser moral distinto Independente da matéria E que conserva a sua individualidade É esse ser que se chama igualmente alma E é nessa significação que se pode dizer Que a alma é um espírito encarnado Dando da alma definições diferentes Os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra E segundo as ideias terrestres Que estavam ainda mais ou menos imbuídos E isso decorre da insuficiência da linguagem humana Que não tem uma palavra para cada ideia E daí a fonte de uma multidão de enganos e discussões Eis porque os espíritos superiores nos dizem Que nós entendamos primeiro acerca das palavras Eu acho que aí, seu Gilson, está mais ou menos o que você introduziu na questão anterior Na parte da introdução E exatamente isso Nós temos em função dessas acepções Ela suscita dúvidas E Allan Kardec Ele quer se prender ao fato de que a alma é um espírito encarnado Quando o espírito desencarna Ele é espírito somente Mas enquanto o período que ele está encarnado Ele é alma Ou seja, o agente responsável pela dinâmica do homem Por todas as suas ações e atitudes E inclusive pelas ações do homem Nós percebemos o tipo de alma nele encarnada Então, a gente vai observando Que Kardec define o termo alma para nós A fim de que a gente não fique perdido no significado desta palavra Eu me lembrei aqui também Que até os funcionários que trabalham com metalurgia Eles têm uma ferramenta Que eles chamam de esmeril de chicote E o esmeril de chicote Ele tem um cabo onde ele segura E por dentro desse cabo passa um cabo de aço Que gira com mais ou menos umas 3 mil rotações E esse cabo chama-se alma Então, a gente nota que é preciso definir Quando se diz alma em Espiritismo Nós estamos falando do Espírito encarnado Aproveitando a presença do seu Gilson Isso não estava combinado, meus irmãos e minhas irmãs Eu vou fazer ainda mais uma pergunta E vou pedir para ele dar o que ele pensa a respeito Vamos continuando aí na 140 O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes Quanto são os músculos E presidindo assim a cada uma das funções do corpo Essa é a pergunta E a resposta Isso depende ainda do sentido que se dê a palavra alma Entendida como fluido vital Se tem razão C. Se entende o Espírito encarnado Está errado Dissemos que o Espírito é indivisível Ele transmite o movimento aos órgãos Por meio de um fluido intermediário Sem por isso se dividir E aí ele remata dizendo o seguinte Entretanto, alguns Espíritos deram essa definição E aí a resposta novamente Os Espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa Exatamente E aí parece que tem até casos em que a alma passa a ser um efeito Ela é uma decorrência do próprio organismo Devendo-se isso à forma de interpretação que as pessoas têm a respeito E a gente vê isso na maioria das criaturas Quando se refere a alma ou espírito Ele diz o meu espírito ou a minha alma E na realidade ele é a alma ou o espírito E deveria estar dizendo o meu corpo Mas ele faz uma inversão E a gente nota nessas perguntas de Kardec A intenção de dissecar o tema De modo a que não fique o mínimo de dúvida Abrindo margem a interpretações erróneas Que nos levariam a uma variação de conceitos E na realidade a palavra alma É como disse o Espírito agora mesmo É indivisível Não existe uma alma para cada ação humana Mas uma alma responsável por todas as ações do homem E é isto que Kardec quer que a gente entenda Esse termo alma, né, seu José Ele vem lá desde a antiguidade Ele é muito confuso, né Inclusive até dentro de uma questão que nós temos aí Entre alma e espírito E aí eles dizem que alma é quando o ser está encarnado E quando o espírito é porque então ele já está no plano espiritual Para fazer uma diferenciação dos estados apenas A alma é no momento que está o espírito encarnado E quando o espírito desencarna Ele permanece a sua condição de espírito livre Encarnado ele é a alma Ou seja, ele quer dizer que é o agente determinante De todas as ações do homem É a alma, é a essência responsável por todas essas atitudes Olha, o Fonte Cristalina agradece muito a presença do seu Gilson aqui E gostaria de encerrar, seu Gilson Que o senhor falasse algumas palavras aí Principalmente agora que nós estamos aí nas festas de carnaval Em que as pessoas de alguma forma extrapolam um pouquinho Então gostaria que o senhor fizesse aí um arremate a respeito do assunto Para que a gente pudesse encerrar a participação com chave de ouro A gente observa o carnaval como uma oportunidade A expressão dos artistas Que pena que existe a bebida alcoólica Existem as drogas no meio da história E aí as pessoas acabam desvirtuando Aquele trabalho lindo A gente vê cada coisa nos desfiles Principalmente das escolas de samba E quando eu estava no Rio de Janeiro Eu costumava ir na avenida antes do desfile Para ver exatamente a obra dos artistas De que forma eles adornavam o carnaval A criatividade deles Tanto que lá Essas escolas de samba O pessoal que trabalha naqueles adereços No enredo Eles são alunos da escola de belas artes São todos contratados Para executar aquele serviço Além disso Muitos artistas plásticos de nome Até internacional Trabalham ali Porque você nota que Aquelas aves Aqueles bichos se mexem Pisca o olho Então aquilo é muita tecnologia Muito trabalho que eles dão Agora a pena É o comportamento das pessoas Em meio a carnaval Como festa É uma grande festa Mas ela não é também culpada do homem Se exceder Numa série de eventos E acaba se maculando Se prejudicando E muitas vezes doente E acaba desencarnando Prematuramente Quando poderia Até brincar Que não seria um mal nenhum Mas como eu disse A palavra brincar Não ele se exceder Em brincadeiras Aí o carnaval Vira uma coisa muito negativa Então Fonte Cristalina Agradece muito A presença do senhor E com certeza O senhor virá Outras vezes aqui Quando Houver o lançamento Dos dois novos livros Contamos novamente Com a sua presença aqui Seu Júcio Muito obrigado Eu é que agradeço Muita paz A todos os nossos ouvintes A todos os nossos ouvintes